E aí família, bom dia, boa tarde, boa noite Mais um videozinho aí, adaptando meu primo Mostra aí o escape que ele botou Escape TRS Ronca pra caralho Desculpa o palavreado A titã tá top Futuramente aí repitar o motor Jogar o brilho de patro e outras coisas aí Videozinho rápido Mostra logo aí o principal né Que é o escape É isso aí família Escape TRS Roncando pra caralho Não esquece daquele like favorito aí Se gostou Dá aquele like Se inscreva no canal É nóis Valeu Fui